Beleza, pessoal? Olha só, gente. Lembra o chip Ford que a gente vai adaptar a injeção eletrônica? Que tá ali ele ali, ó. Então, gente, lembra que eu falei que a gente tem que modernizar o motor pra receber uma injeção eletrônica? Uma coisa que a gente precisa é um sensor de rotação, que é a conhecida roda fônica, que vai lá informar quem é o primeiro cilindro, o PMS, pra se basear no ponto a partir dali. E como eu vou fazer isso, gente. Olha aqui. Tá jateada. Esse aqui é o damper, digamos assim, do motor BF61 original, tá? Que eu vou fazer a roda fônica aqui mesmo dele, como fosse original. Essa é a pegada. Como fosse original que saiu com injeção eletrônica. Então, eu vou fazer os dentes aqui agora na fresadora, já tá aqui o divisor. E o que eu vou fazer, gente? Eu tenho que fazer esses dentes e eu tenho que fazer algumas modificações ali também, na parte da polia, que depois vocês vão ver. Porque isso aqui originalmente é borracha. Então, eu vou ter que fazer uma transformação aqui pra essa borracha não ficar mais, digamos, amortecendo a parte da... diminuir, enrijecer mais a parte desse contrapeso pra fazer a leitura corretamente. Então, vocês aguardem aí que eu vou começar agora aqui a fazer e depois a gente troca uma ideia de novo. Até. Olha aí, pessoal, como é que ficou. Só pra mostrar pra vocês, ó. Já tá quase pronta. Não está pronta ainda. Mas aqui tá a falha. A falha normalmente é negativa. E a gente vai fazer negativa também. Ou não. Então, aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Essa aqui é a mesma que a gente usou no nosso. Que é a do Fire. Do Palio, do Fiat, do Uno. Basicamente, a mesma coisa. Só que essa aqui tem um diâmetro maior, porque é a original lá do motor BF-161. Então, aqui tá quase. Falta pouca coisa. No finalzinho, agora eu deixo o vídeo aqui, a gente finalizando ela. E agora a gente vai olhar ali no Jeep. Porque o Wolfram já desmanchou tudo. Olha só aonde vai a roda fônica. Vai no lugar dessa aqui, ó. Que é um contrapeso original, né? Eles chamam de polia harmônica, damper, eu não sei exatamente o nome correto, mas ela é um contrapeso pra harmonizar o virabrequim por ele ser muito comprido. Quando ele exerce força, exerce torque, isso aqui é um contrapeso que ajuda por alguma parada brusca, coisa parecida. Evita aquela torção do virabrequim. Então, na verdade, é pra isso. Ela tem a finalidade, mas a finalidade dela também acaba sendo pouco relevante, digamos assim. Mas, tá aqui originalmente, foi desenvolvido com isso. E o do nosso amigo aí, o Wolfram, tá lá no lugar. E nós vamos manter no lugar, só que com aqueles detalhezinhos que vocês já viram ali. E aqui, o que mais a gente vai fazer junto com a polia? A gente vai pegar e mexer nesse cara aqui, ó. Alternador. O alternador dele é um de 35... Eu acho que é um 30 amperes. É um 30 amperes, né? Um 30 amperes, a gente vai colocar esse monstrinho aqui. Um Bosch de 90, mas é um Bosch de 90 já também envenenado. Que já vai ficar um monstrão. E a gente vai fazer a adaptação dele agora aqui. Tomara que seja fácil. Mas a gente vai tentar. Então, isso aí, vocês vão olhar no próximo vídeo. Falou? Tá bom, gente? Fica ligado aí até o próximo vídeo, então. Que a gente vai começar essa adaptação aqui. E o sensor da roda fônica aí também já vai meio que pro lugar. Vamos ver como vai ficar. Até mais. E o sensor da roda fônica aí também já vai meio que pro lugar. E o sensor da roda fônica aí também já vai meio que pro lugar.